E aí, Polito! Boa tarde a todos que nos acompanham. Nem me fale, pra quem acompanhou o jogo, foi sufoco até o fim. Confesso que eu passei um nervoso, mas vamos lá que deu tudo certo e a nossa seleção está de volta a uma final de Mundial. Giovanni Martinello atualiza tudo pra gente da Copa do Mundo de Futsal. Boa tarde, Giovanni! A seleção brasileira teve uma quinta-feira de folga aqui em Tashkent, no Uzbequistão. O dia foi para aproveitar os familiares que já chegaram à cidade pra reta final da Copa do Mundo de Futsal. Amanhã, a seleção volta a treinar, aí já se preparando pra final e já conhecendo o adversário, que sai daqui a pouco do duelo entre a Argentina e França, que, aliás, estão jogando nesse momento aqui na Humo Arena. Ontem, na vitória pra cima da Ucrânia por 3x2, um catarinense foi o principal destaque. Diego Zufo, de Palmitos, capitão do Barcelona e da seleção brasileira, foi o autor dos 3 gols da vitória pra cima da Ucrânia, que vendeu caro o resultado. A Ucrânia fez um grande jogo, né? Forçava muitas bolas longas, fazia a gente ter que correr até o final. A gente já vinha de uma batalha contra o Marrocos, foi uma equipe que nos exigiu muito fisicamente, né? Eu acho que a equipe sentiu um pouco essa parte também. Mas tá todo mundo parabéns, agora descansar, acho que é muito necessário, acho que foram dois jogos muito exigentes. E agora, pensar na final. Quem também esteve na arena acompanhando a vitória da seleção brasileira foi um cara que está acostumado a grandes decisões. Falcão, o maior nome do futsal de todos os tempos, sofreu, como a gente. Eu sabia que ia ser difícil, mas não esperava ser tanto, né? Eu acho que o Brasil foi perdendo os jogadores durante a competição e foi perdendo os jogadores durante o jogo. E isso numa semifinal de Mundial faz muita diferença. Eles acabaram também perdendo o jogador suspenso, perderam o jogador durante o jogo. E a Ucrânia me surpreendeu, fez um grande jogo, né? E o Brasil passou por situações que não tinha passado ainda. E você não vai ganhar uma Copa com o pé nas costas. Uma Copa do Mundo você não vai ganhar. Você vai ter que passar por situações. E o Brasil deixou pra passar por situações numa semifinal. Falcão vai aproveitar a viagem aqui pra Tashkent para conversar com o presidente da FIFA, e entender por que o futsal ainda não se tornou um esporte olímpico. A briga nesse momento é essa. De Tashkent, no Uzbequistão, para o Balanço Geral, Giovanni Martinello. Valeu, Giovanni. A gente segue por aqui acompanhando e na expectativa pra essa grande final. E também tivemos os jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil nessa quarta. Atlético Mineiro e Flamengo levaram a melhor. No Maracanã, mais de 40 mil torcedores viram o lateral Alexandro marcar o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e que garantiu a vitória sobre o Corinthians. Final, 1x0. Quem saiu na frente em Belo Horizonte foi o Vasco. Felipe Coutinho fez um belo gol pro time carioca. O empate do Atlético Mineiro veio ainda no primeiro tempo. Guilherme Arana pegou de primeira e deixou tudo igual. E a virada teve lei do ex. O atacante Paulinho, de cabeça, deu a vitória para o time mineiro. Final, o Atlético Mineiro 2, Vasco 1. É isso. Amanhã a gente se encontra aqui no Esporte. Boleto, volto contigo. Valeu, Alice. Até amanhã. E aí